Oi gente, eu sou a Jero, eu sou o Cheiro e o vídeo de hoje é comida por telepatia Saudades já querida? Ai eu tô com saudade, você tá com saudade de mim? Awww, você tá morrendo de saudade Não vai morrer no meu dedo dessa vez, hein? Tá, eu vou dar beijinho Vou dar beijinho Aham Ai, que que que? Ai, que que que? Por que isso? Jero, explica pros amores como vai ser esse desafio Gente, vai ser assim, a gente vai montar um prato de comida por telepatia e a gente sim Quer que fique igual, né? Com certeza, tem que ficar super igualzinho Por exemplo, vai ter aqui, né, assim, o arroz, vai ter o temperado e o arroz branco A gente vai ter que escolher um entre eles E depois vai ter, por exemplo, carne ou frango Será que o nosso prato vai ficar igual? Será? 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 A gente já tem um vídeo de telepatia aqui no canal, né, Jero, linda? Sim Do que que é? De slime por telepatia Será que esse vídeo do nosso, nossa telepatia deu certinho, Jero? Ah, será? Será? Não Bom, vai, vamos começar que eu já tô morrendo de fome Vamos começar A Mônica deixa o like aqui pra gente Se inscreva no canal Ativa o sininho Vai, fala você, qual que é a primeira rodada? Ó, na primeira rodada a gente vai escolher entre arroz brasileiro e arroz japonês E todo mundo já sabe, eu acho Eu acho, eu acho Cadê aro vai escolher esse Ah, eu não tô falando muita coisa, senão eu dou muita dica, vai, mas eu vou mesmo Eu acho, Cadê aro vai escolher esse Eu vou mesmo Vai, vou colocar, hein Nossa, eu acho que ela fez isso aqui Gente, já escolhi o meu primeiro, já tô aqui Pronto, você já colocou? Já coloquei Vai, Jera, qual é a segunda rodada? Vai, a segunda rodada é feijão Feijão Feijão? Ou feijoada Hum, qual que eu vou, hein, qual que eu vou, hein Eu vou nesse aqui Já escolheu o querido seu? Escolhi, vai Escolheu? Ah, que difícil, vou nesse Pronto, escolhi Eu acho que os alunos vão acertar o meu, hein Hum, pode jogar tudo? Ó, vou montar bem bonitinho Pode ir por tudo Pode ir por tudo, Amaro diz Pode ir Vai, gente Falando disso lá no canal blog, as irmãs que é meu, Camaro Tem um monte de vídeo de telepatia, né, Márcio? Gente, vamos ver o que é isso aqui Ah, e não esquece também no canal mais bom, mas que tem vários, gente, vamos ver o que é isso também O vídeo tá aqui na descrição, amor Agora vai dividindo a comida aí, né, pessoal Claro Que sim Eu vou comer tudo Vai, pronto, já tá bonito Nossa, mas vai Agora vamos colocar uma carninha, né Vai, carne ou frango? Carne Uh, quase caiu Carne, né, minha carne quase caiu no frango Vai, eu vou pensar assim Carne ou frango Eu vou nesse aqui Eu acho que a Jeno vai nesse também Eu, eu sinto que a Jeno vai nesse Né, Jeno? Claro Você vai nesse também que eu escolhi, né, Jeno? Ó, já coloquei Deixa eu ver Não Vou morrer Vou morrer Eu ia pegar, não, mas sei que eu não pego o frango ou carne Olha, colocar morrer de novo é o morrer, hein? Vou morrer, mas eu não sei fazer um prato bonitinho Vamos falar a hashtag Jeno mordedora? Vai Agora qual é a próxima rodada? Batata frita? É, vai Aqui, batata frita ou purê de batata Ah, esse é difícil Ah, esse é muito difícil, Jera Eu não sei qual que você vai É sério Eu também não sei qual que eu vou porque eu amo os dois Eu também amo os dois Eu? Ai, que difícil Jera, qual que você vai? Você já escolheu? Escolhi Ai, eu acho que eu vou, vou, vou Eu acho que eu vou nesse Ah, depois Nesse eu fui na opinião dos dois Porque eu e a Jero ama esse Mas você tem que sermos os dois, Jera Eu amo muito os dois, né? A Jero ama tudo, ela Falou em comum, a Jero ama tudo Não, eu amo camarão, lula e polvo Aí quem ama é Amaro, né Amaro? E eu de tudo Só Amaro Só rodada Vai, Jera, qual que é a próxima rodada? Vai, no próximo a gente vai escolher entre Beterraba e Berinjela E Berinjela Hum, eu vou nesse Onde eu coloco, eu não sei onde deixar Vai ficar bonitinho Eu vou colocar Eu vou colocar aqui, ó Gente, ó E agora eu tô muito confuso Se o nosso prato tá ficando parecido, hein? Será que vai ficar parecido os ingredientes? Ah, mas será Será, será, será Ah, será que é o jeito de montar Vai ficar parecido? Não sei, será? Vai, agora o último Fala aí, Jero Linda Último é A saladinha Vai Cebola ou tomate Olha Eu acho Que a Jera vai nesse Mas eu gosto dos dois Ai, meu Deus Bom, gostaria de jogar de tudo, né? Eu acho que eu vou nesse Ou nesse Já escolheu, Jera? Já, já até coloquei Já? Então eu vou nesse aqui O meu prato está pronto Amor, o seu prato tá igual Tá igual Ai, ficou muito bonito Tá igual, Jera Tá maravilhoso Aqui, assim, no cantinho Aqui, assim, no cantinho Bem bonitinho Ô, o meu prato vai botar uma pessoa Que come bem, hein? O meu também Eu achei que foi Mário, eu vou dividir com você sim, tá bom? Olha o tamanho Eu não gostei de comer tudo isso aqui Quem come tudo isso aqui é a Mário, boa Mas tem problema A gente come metade Igual a nota metade foi mais tarde Que susto Calma Eu levei muito susto Olha, cadê seu rosto? Agora, então vamos ver se ficou tudo certinho Vai, agora a gente vai falando pra ver qual que a gente acertou e qual que a gente errou, hein? Isso Primeira rodada Vai, arroz japonês ou arroz brasileiro? Conta de erra Um, dois, três e já Japonês! Japonês? Ah, sabe que esse é muito fácil É, porque nós dois somos fãs de arroz japonês Esse quem conhece a de erra sabe que é muito fácil Vai, segunda rodada Segunda rodada Feijoada ou feijão? Um, dois, três e já Feijoada Feijoada? Feijoada Nossa, vai cair Olha, se você errasse esse A gente ia ter que largar Eu sei que você gosta de feijoada Eu fui por você no feijoado Vai, a terceira rodada Terceira rodada Era frango ou carne? Um, dois, três e já Frango! Frango! Vai, a terceira rodada Vai, a terceira rodada Vai, vai para a próxima Vieira, tá tudo certo Vieira Vai, batata frita ou purê Purê Conta, vai Um, dois, três e já Batata frita Vieira, você ama batata frita? Você ama purê? Mas eu tinha que ser da batata frita Porque você ama batata frita Vieira Eu escolhi o purê por causa dele E ele escolheu a batata frita por causa de mim Foi isso que aconteceu Eu ia no purê Eu não falei não A gente ama batata frita Ela vai para a batata frita Mas você, por você Você iria no purê Eu iria no purê Então eu fui no purê por você Ah, a gente Ah, pelo menos vou pensando o outro Vai, berinjana ou beterraba? Um, dois, três e já Beterraba Vai, última Tomate ou cebolete? É cebolete? É cebolete Ah, eu falei cebola Mas eu não deixo cebola, né? Vai, então vai continuar como cebola ou tomate Vai Um, dois, três e já Cebola Ah, eu disse que a gente só errou uma Ah, de novo, Gelo A gente só errou uma Muita gente sortou tudo E o pior que a gente errou Porque eu fiz e não do outro Ah, Gelo Então vamos arrumar isso aqui Para a gente ver se a gente montou igualzinho também Vamos, vai, vamos Vai, vamos arrumar Uma hora depois Ah, Gelo A gente estava com a batata frita Gelo, eu jurava que você ia na batata frita Tá, eu sei que ele põe na batata Porque eu sou muito apaixonada por batata frita Mas eu abri mão da batata frita Por saber que ele é fã de purê Meu moleque, eu pensei em você Oh, você pensou em mim Eu pensei em você Oh, mas o nosso prato não está esteticamente igual, Gelo Ah, está parecido sim Vai, agora é hora de comer, gente Olha, qual o prato dos caras com mais vontade de comer? Vocês prefeririam Prefeririam? 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 Hã? Prefeririam? É, vocês prefeririam comer? É assim que fala Prato com batata frita ou prato com purê? Coloque aí nos comentários, gente E deixa muito like E também se inscreva no canal E ativa o sininho Ativa o sininho Senão você não vai receber nossos vídeos, amoros Vou comer, hein Vamos comer Deixa eu comer Nossa, eu amo feijoada, hein Nossa, há muito tempo que eu não como feijoada Ah, feijoada, feijoada, feijoada Olha, olha o que você tanto gosta Eu vou comer agora, olha aqui, ó Olha o que você tanto gosta Que eu vou comer aqui, ó, ó, ó Amoros, tá tudo muito gostoso Até porque tudo que tá aqui nesse challenge Foi preparado pela tia do joinha Minha mamãe linda, maravilhosa Que cozinha muito bem Ela cozinha muito bem, né Não precisa casar comigo? Tá muito bom, sério Mas, gente, eu sei que vocês estão esperando Então agora vamos para A hora do beijinho Beijinho da cena Beijinho da semana Um super beijo para Lucas Malu E Luísa Um super beijo, gente E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Eu vou continuar comendo Você quer um pouquinho do meu purê? Sério, eu tô ficando com dorzinha de novo Eu quero Eu te dou sua batata Vai Continua, vai No Uko E aí Sério E aí